Saia e tênis, será que combina? Será que dá certo? Olha, confesso que este ainda é um tabu. Tem muitos e muitos looks que realmente não funcionam para nenhum jeito de ser elegante. Mas tem looks que vão sim se adaptar ao seu estilo e claro, ao seu jeito de ser elegante. Eu sou a Dedê Leme, sou professora das consultoras de imagem extraordinárias e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver o seu jeito de ser elegante. Tão maravilhosa! Já dê um like, já se inscreva aqui nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai ter informações preciosas por aqui. Então vamos começar pelas combinações que realmente não funcionam para nenhum jeito de ser elegante. Se você é nova aqui, eu quero que você saiba o que é o jeito de ser elegante de cada mulher. O nosso estilo, ele é formado por algumas variáveis que tem a ver com a nossa personalidade, pelo nosso desejo de imagem, pelo nosso gosto pessoal, pela nossa rotina, estilo de vida. E aí, obviamente, cada uma de nós vai ter um jeito de ser elegante. Umas mais delicadas, mais românticas, outras mais clássicas, outras mais exuberantes, sensuais, outras mais modernas e por aí vai. Então vamos lá aos looks, aos jeitos, às formas de combinar a saia e o tênis que não se encaixam em nenhum jeito de ser elegante. Primeira coisa, é combinar um tênis cor de rosa com uma sainha rodada, tá? Por que que não fica legal? Porque infantiliza a nossa imagem. Nós merecemos looks poderosos, a altura das mulheres maravilhosas que somos, não concorda? Então, o que você vai fazer? Na hora de combinar o tênis com a saia, preferir uma saia que tenha uma modelagem um pouco mais reta ou se tiver babado, você pode equilibrar com um tênis um pouco mais pesado. Não precisa ser um tênis cor de rosinha também. O excesso de elementos delicados vai deixar o look com uma carinha mais de menininha, mais infantil. E isso a gente não quer. Uma outra coisa também que não funciona é usar barriguinha de fora, tênis, sainha midi, um pouco rodadinha também, gente. Aí vai aparecer o que? Uma adolescente. Caso você não seja, eu acho que não é a mensagem que você quer transmitir. Como eu já disse, merecemos algo mais maduro e mesmo assim jovial. Perceba que é diferente um look jovial, que o tênis deixa o nosso look jovial, de um look infantilizado. Pega essa, hein? Uma outra coisa que não dá é usar uma saia midi jeans agarradinha, rasgadinha e também com uma camiseta com motivos infantis, né? Estampas de desenhos ou muitas florzinhas. Visualmente não é bonito, não valoriza o corpo, também não ajuda a trazer elegância para o look. Agora vamos aprender como trazer elegância para o look usando saia. Primeira coisa, como eu já falei, é a escolha da saia. Então, quer escolher uma saia de babado? Escolha uma saia que tenha babados. Pode ser uma cor mais feminina, como o roxo. Pode ser também como o lilás. Mas que ela tenha uma fenda. Isso vai deixar o seu look mais interessante. Não precisa ser uma fenda profunda, tá? Não precisa expor muito corpo. Mas uma fenda vai trazer movimento e delicadeza e vai fazer um contraponto com o tênis. Sobre os tênis. Prefiro os tênis brancos, off-white ou nude. Nesses modelos mais básicos, sem muitas intervenções. Ele vai ser mais coringa, vai ser mais fácil de você combinar, tá? Um outro aspecto bem interessante que você precisa pensar é, se você é baixinha, assim como eu, o legal é que a gente procure modelos de saias que tenham fendas. Isso alonga visualmente. Se você usar o tênis com uma saia midi no meio da canela, você vai ter a impressão de que está achatada, tá? Uma outra forma de você trazer bastante elegância para o seu look com saia e tênis é você incluir uma peça de alfaiataria. Então, você pode incluir um colete de alfaiataria. Se tiver um tempo mais fresquinho, pode incluir um blazer, né? Pode até usar uma camiseta com blazer. Eu gosto bastante, né? Dessa conexão de elementos casuais no look. Uma outra forma é você trazer acessórios poderosos. Não é porque você está usando o tênis que você não pode trazer os acessórios poderosos do seu estilo. Aqui no canal, eu tenho um vídeo só sobre os acessórios de cada estilo. Depois você vai lá olhar, tá? E também, se você quiser deixar o seu look ainda mais sofisticado, com aquela pegada mais minimalista, você pode combinar as cores iguais. Ou seja, você pode criar um look monocromático. O monocromático por si só já traz mais elegância e mais sofisticação para o seu look. Minha maravilhosa! Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gosta de usar saia e tênis. E principalmente, se você quer que eu traga aqui mais inspirações e mais looks lindos usando saia e tênis. Um beijo e até o próximo vídeo!